Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o assunto é seguro de viagem, seguro de saúde aqui para os Estados Unidos, quando você vier para cá como viajante, enfim. Eu achei que seria interessante porque eu antes, né, muitos anos atrás, eu tinha um pensamento, eu achava que a regra era uma, e aí eu fui descobrindo que não era, então, sei lá, sempre bom deixar informações aqui na internet para você que está vindo viajar, fazer intercâmbio, enfim. Vamos começar pontuando a diferença entre um seguro de saúde internacional e um seguro de viagem. Eu não sou do turismo, então eu achei a diferença no site diariosnavegador.com, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, do post inteiro, mas de acordo com eles, a diferença entre o seguro de saúde e o seguro de viagem é que o de saúde vai cuidar da sua saúde no outro país, então, se você for para um hospital e tal, tal, tal. O seguro de viagem, ele vai cuidar de outras coisas que o seguro de saúde, obviamente, não cuida porque não são relacionados à saúde, como, por exemplo, mala extraviada, problemas com o voo, ou problemas com a sua viagem no geral e não só a saúde. Ou seja, por essa definição, já vimos que um seguro de viagem é muito mais lucro que um seguro de saúde, até porque, até onde eu sei, a diferença de preço não é muito diferente. Então, assim, numa viagem que você puder fazer para diminuir dor de cabeça, é melhor. Então, seguro de viagem é o que eu recomendaria em relação ao seguro de saúde, porque o seguro de viagem também vai ter o seguro de saúde ali dentro, então, né, por que não ter uns benefícios extras? Agora, falando de seguro de viagem ou seguro de saúde para os Estados Unidos, é obrigatório? Não. Não é obrigatório você vir para cá com o seguro de saúde ou um seguro de viagem. Pelo menos, no momento, não é obrigatório. Por que eu estou falando isso? Outubro de 2020, o dia que eu estou gravando esse vídeo, né, e pandemia. No momento que eu estou gravando, os turistas ainda estão bloqueados de entrar nos Estados Unidos, então, eu não sei se quando reabrir, por causa do Covid, caso a gente ainda não tenha uma vacina e etc., se eles vão não permitir a entrada de quem não estiver seguro. Então, assim, hoje não é obrigatório, mas quando reabrirem as fronteiras para turista, verifica se isso mudou, verifica se tem alguma nova exigência da imigração para você entrar aqui. Eu sei que estrangeiros para ir para o Brasil agora estão tendo que ter seguro de saúde, exatamente para não sobrecarregar o SUS. Então, não me espantaria se os Estados Unidos também fizessem alguma coisa desse tipo para não arriscar a galera vir, ser atendida, voltar e não pagar. Então, quando reabrir a fronteira, verifica se isso mudou na época da sua viagem. Porém, se você assiste o meu canal, você provavelmente vai saber a minha opinião. Eu super recomendo que tu faça um seguro de saúde, no mínimo, para vir para cá. Por que você deveria fazer? Porque saúde aqui é um rim. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre saúde nos Estados Unidos, comparando com o SUS e por aí vai. Eu vou deixar no card. E, gente, é caro. Quando eu digo que é caro, é caro. A gente, quando está no Brasil, a gente não tem muito essa noção. Porque a gente escuta que é caro, mas a gente tem... Para a gente que está acostumado com o SUS ou com o plano de saúde do Brasil, a gente não tem muita noção do que caro significa. E acredita, é caro. É muito caro. A última coisa que tu quer é estar aqui de férias, sossegado, viajando tranquilo, querendo relaxar e ter que se preocupar com uma conta que vai chegar em dólar na sua casa. E quanto que está o dólar hoje? Cinco reais? Cinco e pouco? Não sei. Eu estou fazendo esse vídeo em outubro de 2020. Então, o dólar está caro. E eu sei que você deve estar pensando, Pô, Verão, mas são duas semanas, cara. Duas semanas de viagem. Não vai. Nada vai acontecer. Cara, eu super espero que nada aconteça. Mas se acontecer, eu super recomendo que você tenha um seguro de viagem, um seguro de saúde, porque não vale a pena ter que arriscar, pagar do seu bolso, 100% uma conta de hospital dos Estados Unidos. E nunca você sabe. Você vai esquiar. Vai que tu cai e quebra a perna, sabe? Você está ali no, sei lá, indo no restaurante. Vai que você tem a intoxicação alimentar. As coisas acontecem, gente. Não, sabe, vem seguro, vem respaldado e vem com seguro. Agora, o que considerar ao escolher o seguro de saúde e seguro de viagem? Basicamente, você tem que considerar você e a viagem. Ou seja, você tem alguma condição de saúde já? Agora, em relação à viagem, para onde você vai? Sabe, eu estou falando dos Estados Unidos, obviamente, porque o meu canal é sobre os Estados Unidos. Mas, tipo, você está indo para um lugar com neve aqui nos Estados Unidos. Você vai esquiar, você vai fazer um monte de esporte. A chance de você cair, se machucar, é muito grande. Você está indo para um parque. Você está só indo, sei lá, para o Havaí. Não vai fazer nenhuma caminhada. Só vai ficar ali num resort, ali ao inclusive. Vai ficar na piscina o dia inteiro, tomando sol. Entendeu? Você tem que considerar essas coisas. Por que eu estou falando isso? Quando eu vim com a Malpé, eles tinham um seguro estendido. E eles tinham um seguro de esporte. E aqui nos Estados Unidos tem muita essa coisa, como no Brasil também tem. Mas aqui eles são um pouco mais chatos. Do que eles vão aceitar cobrir? Então, assim, existe chance do seu contrato do seguro básico não incluir esportes. E aí, se você cai esquiando, o plano pode virar assim. Hum, você se pôs em risco porque você quis. Não tenho nada a ver com isso. Beijo, tchau. Então, quando você fizer o seguro, não é só fazer um seguro, tá, gente? Verifica. Lê direito as letras miúdas. Pergunta para o cara que está te vendendo. Se eu cair, quebrar a perna, esquiando. Vai cobrir? Sabe, vê se tem alguma exceção, algum pormenor, alguma letra miúda que talvez faça você não receber o seu dinheiro de volta. Ou não, o caso faça eles não cobrirem o seu atendimento aqui. E claro, dependendo do que você quer ter no seguro de viagem em relação, não à saúde, mas à viagem. Daí você vai ter que ver o que você quer. Você quer que cuide do extravio de bagagem? Você quer que cuide de problema com hotel? Você quer que cuide, sei lá. Dá uma olhada ali o que você quer ter e o que eles oferecem. Mas em relação à saúde, muito importante ver o que eles cobrem, o que eles não cobrem. E o quanto eles cobrem, tá? Porque não é só cobrir. Você vai ter lugar que vai cobrir até 10 mil dólares, ou então até 100 mil. Então assim, dá uma olhada. Vê a real diferença de um para o outro. Vê o tempo que você vai ficar. E vê o que você prefere, o que você sente mais seguro. E hoje em dia, uma coisa a se considerar é se o seguro cobre atendimento para a Covid. O que eu vi é que algumas das empresas que eu vou mencionar daqui a pouco, não estão cobrindo atendimento para a Covid. Então verifica, se você for viajar enquanto essa pandemia estiver existindo, se eles vão cobrir o seu atendimento, caso o seu teste de Covid dê positivo, quando você estiver no hospital. Inclusive, queria deixar aqui que eu não recomendo que você viaje, tá? Durante essa pandemia, a viagem não é essencial e a pandemia ainda está rolando. Mas enfim, isso aí é julgamento de cada um. Empresas de seguro de viagem. Eu vi alguns nomes pelos sites afora, pelos blogs de viagem afora. Eu quando vi no meu intercâmbio, o meu seguro de viagem era pela Aetna. Mas os nomes que eu mais vi pesquisando críticas, etc, foram os que eu vi falarem melhor. As Seguros Promo, Assist Card, Allianz Travel, Travel Ace, que inclusive trabalha com a CVC. É o seguro de viagem que a CVC usa. Isso faz sentido. Enfim, é a Easy, que a STB usa. E para fechar, eu queria só indicar o post do site eurodicas.com, porque eles listam sete empresas e eles vão mencionando as que estão cobrindo Covid, as que não estão e por aí vai. Então, vou deixar o link aqui embaixo também. E eles também avaliam cada empresa. Então, é um complemento a bastante o que eu estou falando aqui. Então, vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido informativo esse vídeo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha para ajudar a gente a melhorar o canal, a crescer, etc. E me segue no Instagram, porque lá tem conteúdo todo dia. Um beijo e até a próxima. Tchau!